Olá, eu sou a Janaine, a pessoa por trás da Janocca e esse é mais um vídeo em parceria com a Alegre Web TV, produzido pela produtora Alegre. Hoje nós vamos falar sobre tipos de planner, agendas e bullet journal. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de agenda, planner e bullet journal. A agenda você pode encontrar de diversos tamanhos, como eu falei para vocês. Essa daqui que é o tamanho A5, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que é a mais comum, geralmente é o tamanho também mais comum a ser usado. Tem dessa daqui, que é com capinha, que é o tamanho A6, que é bem menorzinha, e vocês encontram no mercado também bem menores. O bullet journal, como eu falei para vocês, é um método, então basta ter um caderninho, aqui. Vocês podem pegar tanto pautado ou não pautado ou pontilhado. Por exemplo, esse, esse é pontilhado. Esse daria para o bullet journal. Esse também é pontilhado, são dos mais usados. Esse daqui já é quadriculado, muitas pessoas preferem assim. E você tem a liberdade para decorar e escrever da maneira que quiser. Esse aqui é um exemplo que eu mostrei no vídeo anterior, do bullet journal. Você pode decorar da maneira que desejar e escrever da maneira que desejar. E é só você olhar o método do do bullet journal, como se faz cada cada etapa. Agora vamos aos planners. Os planners hoje em dia, ele tem específicos, por exemplo, como o pleno do professor, onde mostra atividades, horários de aula, planejamento anual e os dias para serem registrados, dia a dia, mês a mês. E também tem o controle da presença. E no final tem uma parte para vocês colocarem o plano, no plano de aula, no plano de aula, bem resumidamente. Tem também o planner fitness. Para quem está fazendo academia ou alguma dieta, também tem um plano específico. É onde vocês podem colocar os dados pessoais, as medidas, a foto da primeira vez, do início. Vai colocando o acompanhamento das medidas. Tem os hábitos, os dias de treino, coloca a programação da semana inteirinha e assim por diante. E tem até uma listinha de compras. Esses aqui são todos no tamanho A5. Agora também tem o planner não datado, que você pode começar em qualquer época do ano. Basta colocar as datas. Então é muito comum também esse tipo de planner. Vocês colocam o registro semanal, a semana inteirinha, né? E colocam o planejamento mensal. Tem o wishlist. Geralmente tem no final de cada um o financeiro. E assim por diante. Esse é o não datado. E esse aqui que eu mostrei no vídeo anterior, que é o mais completo, é datado, ele é maior. Ele vem com mais coisas para vocês completarem, como senhas e acessos, planejamento anual, contatos, os filmes e as séries. Ele tem o acompanhamento do mês e a semana toda abertinha. Ótimo para planejamento. Aqui vocês irão colocar o horário, o compromisso, o que tem que fazer. Tudo certinho. Então, esse é um dos mais usados tipos de planner, agenda e caderninhos para balete de horno. No mercado vocês encontram vários tipos, várias marcas, vários preços. Outro tipo de planner é o desk planner. É aquele que você pode colocar em cima da mesa e destacar as folhas se você quiser. Aqui você organiza a semana todinha. E pode colocar ou pregar na parede, ou colocar em uma prancheta, do jeito que você quiser. Você organiza a semana toda. Eles são destacáveis. E é muito usado também. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Assine o sininho para receber novas notificações. E no próximo vídeo, iremos mostrar alguns tipos de materiais para decoração. Para aquelas pessoas que gostam do planner, da agenda ou do bullet journal bem decoradinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.